E foi Jesus que falou isso para os seus discípulos dentro do Getsemane. Você lembra? Jesus falou, Vigiai orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, por mais que eu consiga alcançar um alto estágio da minha espiritualidade, a minha carne continua sendo fraca. O apóstolo Paulo, que é para nós um exemplo na fé, ele dizia, O bem que eu não quero fazer, eu faço. O mal que eu não quero, é o que eu faço. Paulo está falando dos desejos carnais, que tentam constantemente levá-lo para longe de Deus. Martín Lutero dizia uma frase que chega a ser cômica, ele dizia, Eu pensava que o velho Adão, ele havia se afogado nas águas do batismo, mas depois descobri que o miserável sabia nadar. Isso chega a ser engraçado, mas é uma verdade. Porque por mais que você aceita Jesus, passe pelas águas, a tua carne continua tentando te levar para longe de Deus. É uma luta das coisas carnais contra as coisas espirituais. Por isso, quando você aceitou Jesus, o teu espírito se converteu, mas a sua carne não. Não, vou repetir isso aqui. Quando você aceitou Jesus, o teu espírito se converteu, mas a sua carne não. A carne não aceita Jesus. A carne não confessa pecados. A primeira conversão, ela nasce no seu espírito. O que a Bíblia recomenda eu fazer com a carne, é matar ela. Ou eu mato a carne, ou ela me mata. Ou eu venço a carne, ou ela me vence. Ou eu domino a carne, ou sou dominado por ela. Por isso, não tem que ter papo com carne. Não tem que ter conversa com carne. Não tem que ficar de mensagem em WhatsApp com carne. Não tem que ficar trocando papo em Facebook com carne. A carne não respeita teu tempo de crente. A carne não respeita teus 40 anos de teólogo. A carne não respeita teu título de pastor, bispo, conferencista. O mole que você dá pra ela, ela destrói a sua vida, e acaba com tudo que você construiu diante de Deus. É por isso que eu gosto de José. Porque José era alguém que conhecia a sua natureza. Ele está diante da mulher de Potifar. E segundo a Bíblia, a mesma cantava ele pelos bastidores. Ele poderia cair com ela, que ninguém ficaria sabendo. Você sabe que é nessa hora que a gente revela o nosso caráter? Porque caráter não se revela na frente, caráter se revela, porra, atrás. Está diante da mulher de Potifar. Ele pode cair com ela. Mas o que ele faz? Ele foge. Porque ele sabe que se ele ficar, ele vai cair. E qual o problema dessa geração? É que está batendo papo com a mulher de Potifar. Está deitando a cabeça no colo de Dalila. Está conversando com o serpente no jardim. E cai. Cai porque não reconhece seus limites. Cai porque não reconhece suas fraquezas. Cai porque não reconhece suas necessidades. Ah, pastor, mas tem hora que os convites chegam e eu não consigo dizer não. Pois é, os convites só estão chegando porque ninguém te respeita como crente. Porque se respeitasse não chegava. Ah, mas eu não consigo. Porque ele fica entrando no WhatsApp e fica, manda nudes, manda nudes, manda nudes? Manda 1 Pedro 2, versículo 9 para ele. Pastor, o que está escrito lá? Mas vós sois, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. O problema é que você não conhece os seus limites. O problema é que você não reconhece as suas fraquezas. Irmão, você precisa entender isso. Tem laços que Deus vai cortar. Mas tem outros que é você que tem que fugir. Eu prefiro ser fraco. Eu, Rodrigo Santana, prefiro ser fraco e fugir daquilo que eu sei que sou fraco do que me achar forte e cair nas propostas que o diabo preparou para mim. Não, eu digo mais. Eu prefiro andar com gente que é fraca, mas pelo menos reconhece os seus defeitos do que gente que diz que é forte e esconde os seus erros debaixo do altar e fica rotando santidade no meio da igreja.